Brasil Flash TV Internacional Carnaval de Salvador 2016 Estamos aqui no Elevador Lacerda, na Cidade Alta, já indo para a Cidade Baixa em direção ao Mercado Modelo, que lá a gente vai contar um pouquinho desse mercado para vocês, que também faz parte da história Carnaval, além de festa em Salvador, além dessa folia, além dessa energia além de todo esse glamour, desse turbilhão de magia é muita cultura e a Brasil Flash TV vai fazer questão de mostrar para vocês fiquem ligados, Brasil Flash TV, uma televisão, uma web tv que tem orgulho de ser brasileira aí na Suíça um beijão, gente, vamos lá para o Mercado Modelo Não, isso é só o início, no final a gente vai estar muito... porque é que eu não...